Cana Neu Cana Neu Cana Neu Cana Neu A cana daqui é pouca Não dá pra me bebedar Cana Neu Cana Neu Cana Neu A cana daqui é pouca Não dá pra me bebedar Tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida agora Meu cavalo já chegou Só não quero demora Quero uma bebida quente Uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou Vou correr na vaqueja Cana Neu Cana Neu Cana Neu A cana daqui é pouca Não dá pra me bebedar Cana Neu Cana Neu Cana Neu A cana daqui é pouca E dá uma pra eu tomar Tô na festa de esquerdinha Eita que tô animado Meu braço tanto agarrado Que o suor vai pingar Cana Neu Cana Neu Cana Neu A cana daqui é pouca Não dá pra me bebedar Tô cantando pra vocês Porque essa é minha sina Eu canto para o rapaz Para o moço e pra menino Eu canto aqui pozinho Cantando improvisado Deixo um abraço apertado A turma de turma na tiga Cana Neu Cana Neu Cana Neu A cana daqui é pouca Não dá pra me bebedar Tô cantando para o povo E o povo dança animado Pra os caceteiros do gado Você pode me filmar Cana Neu Cana Neu Cana Neu A cana daqui é pouca Não dá pra me bebedar E eu quero torrar Amarrado no pé da caixada Segura Forra do Raquel Não dá mais ou menos assim Um abraço E Nito dos Outros A cada um de vocês Certo? Esquerdinha tá de parabéns pela festa Obrigado Esquerdinha Esquerdinha por ter convidado Nito dos Outros Vem tocar forró Esse povo animado É... Lembrando a vocês Adeus, induzeiro Vem Descanso dos passarinhos Se meu amor me deixar O meu consome é chorar E as aves não faz mais mim Se meu amor me deixar O meu consome é chorar E as aves não faz mais mim Mas o diabo é quem vai nisso Que moça só tem feitiço Vem outra e carrega ela Eu só escolhi você Pra ter meu bem e querer Pra viver pra meu lado Se você não me quiser Não quero outra mulher Vou morrer em criação Se você não me quiser Não quero outra mulher Vou morrer em criação Eita, Valde Ferreira Isso é uma paixão da conta serena Adeus, induzeiro Adeus, induzeiro Vem descanso dos passarinhos Adeus, induzeiro Vem descanso dos passarinhos Se meu amor me deixar O meu consome é chorar A aves não faz mais mim Se meu amor me deixar O meu consome é chorar E as aves não faz mais mim Por você fazer o que eu venho Vem querer Já viveu Se tá meu lado Se você não me quiser Não quero outra mulher Vou morrer em criação Se você não me quiser Não quero outra mulher Vou morrer em criação Eu só quero me casar Com essa força Deixa de rapar suas canelas Segura, Valde Ferreira Mas deixa ver que vai dito Que moça só tem feitiço Vem outro e carrega Mas deixa ver que vai nisso Que moça só tem feitiço Vem outro e carrega Quando você seus criação Eu só sei weed Que moça sentiço Que mejam Que moça sentiço Que mejam Que moça sentiço Que moça sentiço